Você sabe a diferença entre superlative e comparative? Não? Então, corre-me nesse vídeo! Hello, guys! Meu nome é Gisara, sou professora de impoes aqui da Logos e hoje eu vim trazer para vocês as diferenças entre comparative e superlative. Bem rapidinho. Vamos lá! Comparative, eu quero comparar dois objetos. Vou pegar dois objetos e comparar dois. Agora, quando eu falo de superlative, eu quero falar que apenas um objeto é melhor que todos os outros. Vamos lá! Quando a gente fala de comparative e superlative, eu quero falar sobre adjetivos. Estou dando características para aquele objeto. Tudo bem? Então, no inglês, a gente tem dois tipos de adjetivos. A gente tem o short adjectives, que são aqueles adjetivos curtos. E a gente tem os longed adjectives, que são aqueles adjetivos mais longos. Tudo bem? Então, vamos lá! Vocês percebem aqui que eu coloquei estruturas diferentes para os dois. Justamente por isso, por causa dessa diferença. Quando eu uso um adjetivo curto, eu vou colocar somente o adjetivo, junto com a er no final e o than. Vamos pelo exemplo. Eu peguei aqui duas marcas de celular e comparei as duas. E uma dessas comparações que eu fiz foi em relação ao preço. Então, Samsung is cheaper than Apple. Então, eu peguei o adjetivo chip e coloquei o er no final, tá bom? Para que fique dentro da regra, tá bom? Porque chip é um adjetivo curto, beleza? Tem outros adjetivos curtos? Tem! Por exemplo, quando a gente tem um adjetivo CBC, que por exemplo, a gente tem o B, né? O que é um adjetivo CBC? É um adjetivo que tem consoante, vogal, consoante, né? Quando a gente tem adjetivos assim, a gente coloca, a gente dobra a última letra e coloca o er, tudo bem? Então, fica ligado aí, se você ver um adjetivo CBC e tônico, né? Ou seja, a última sílaba da eletrônica, aí a gente vai dobrar a última letra e colocar o er, tudo bem? Vamos ver, então, agora nos long chapters. Quando eu quero falar de long, adjetivos longs, o que eu falo? Eu vou colocar o more, o adjetivo com o than, tudo bem? A gente não pode esquecer do than. Por que a gente não pode esquecer o than? Porque o than é o nosso comparativo, né? A gente está comparando do que a gente está comparando, né? Não posso falar Samsung é mais barato do er. Não, vamos falar que Samsung é mais barato do que a er. Tudo bem? Então, por isso que eu coloquei o than aqui também, tá bom? Aqui, no adjetivo long, a gente tem vários adjetivos longs. A gente tem important, a gente tem interesting, a gente tem embarrassing, a gente tem... Enfim, vários outros adjetivos, tá? Nesse exemplo aqui, eu coloquei que São Paulo é mais poluído do que o Paraná. Então, São Paulo is more polluted than Paraná. Tudo bem? Então, São Paulo é mais poluída do que Paraná. Aqui, eu não precisei quantificar o meu adjetivo, né? Eu só quero dizer que eu coloquei ele more na frente. E aí, fica tudo certo. Só que a gente não pode esquecer do quê? Do than. Jamais esquecer do than. Tranquilo? Beleza? Vamos ver, então, o superlative, né? Superlative, como já que é de, né? É quando eu quero falar que um objeto é melhor que todos os outros. Da mesma forma que eu tenho as diferenças entre short objective e long objective no comparativo, eu também encontrei no superlative, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui, a gente tem algumas diferenças, né? Eu coloquei as estruturazinhas, né? Pra gente poder lembrar, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, ó. João is the tallest student of the class. Né? Então, o que eu tô falando aqui? Eu estou falando que o João é o aluno mais alto da sala. Tudo bem? Então, eu pego um aluno dentre todos os outros. Sim, ó. Mais alto, o João. Tudo bem? Por isso que a gente chama de superlative, né? Melhor de todos. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Estou falando mais alto aí de todos. Depois, a gente tem os long objectives, tá? Então, a gente tem os adjetivos longs. O que a gente faz? No comparative, eu usava o more, certo? Aqui, eu vou usar o quê? O the most. Tudo bem? The most. Lembra que aqui, no superlative, a gente sempre tem que colocar o the, tá? Por que a gente tem que colocar o the? Porque a gente não tá falando de qualquer mais alto. Não. É o mais alto. É o melhor. O alguma coisa. Tudo bem? Tá bom? Então, a gente vai colocar sempre o the na frente, tá? Então, aqui, eu quero falar que Maria is the most important person for me. Tudo bem? Então, dentre todas as pessoas que eu conheço, a Maria, ela é mais importante pra mim. Então, ela é a mais importante pra mim. Tudo bem? Então, the most important person for me. Beleza? Eu vou colocar no final do vídeo uma foto que tem alguns aditivos que são irregulares, tá? A gente já tá lendo os verbos irregulares que a gente estudou lá no grupo 3, né? A gente também tem alguns aditivos que são irregulares. Eu vou colocar lá no finalzinho do vídeo, né? Então, vai falar uma coluninha sobre os aditivos comuns, né? Depois, a gente vai falar uma coluninha dos comparativos e outra coluna com os comportamentos. Pra você estudar aí na sua casa. Tudo bem? Esse conteúdo aí vai ficar dentre as unidades 1 até a unidade 5 do seu livro. O seu livro 4. Book 4. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Curto vídeo. Qualquer coisa, só me procurar. Tchau, tchau. Até a próxima.